Muito obrigado, boa tarde. Agradeço os cumprimentos e as relações que me foram dirigidas. É para mim com muito gosto que faço parte desta mesa e é também com muito prazer que procurarei fazer uma exposição breve sobre este importante princípio estruturante da Banca Central e, neste caso, com referência ao Banco Central Europeu. É certo que, conforme referiu o Sr. Luís Máximo dos Santos, esta questão e este princípio foi objeto de debate desde há largas décadas. De qualquer modo, erigiu-se como uma espécie de mito, aí no final dos anos 80 e, sobretudo, anos 90, na sequência do chamado período de grande inflação que atingiu vários países europeus desenvolvidos, em geral, nos anos 70 e início dos anos 80 do século passado. De qualquer modo, esse princípio só se erigiu como uma espécie de mito, enfim, de algo de dogma que teria de ser respeitado sem quaisquer restrições, então, sobretudo a partir dos anos 90, na sequência da discussão que se aprofundou, tendo por referência fundamentalmente a história monetária da República Federal Alemã, nas décadas antecedentes, em que se teria rigorosamente seguido esse princípio político e esse respeito estrito por esse princípio da independência da Banca Central estaria de acordo com diversas interpretações na base do crescimento económico e daquilo que, de forma pouco rigorosa, poderíamos designar, tal como foi designado, como uma espécie de milagre económico alemão. De qualquer modo, ainda nos anos 90, se olharmos, por exemplo, para o caso de Portugal ou do Reino Unido, esse princípio da independência não era efetivamente algo incontestável, muito pelo contrário. A nossa Constituição portuguesa teve de ser alterada na sequência da assinatura do Tratado da União Europeia, de Maastricht, precisamente para permitir a adoção e, enfim, a vigência, a tutela dessa noção de independência da Banca Central. Também, se pensarmos no caso do Reino Unido, o Banco de Inglaterra, ainda nos anos 90, não conhecia este princípio da independência, apesar de já contar mais de 300 anos de funcionamento. Só no final dos anos 90 é que, também no Reino Unido, se consagrou, finalmente, esse princípio da independência do Banco Central. É claro que, desde os anos 90, em grande medida, por se projetar nessa altura a criação da União Monetária Europeia e a criação do Banco Central Europeu, a Alemanha terá imposto que o Banco Central Europeu respeitasse estritamente esse princípio da independência como uma condição sine qua non para a própria República Federal Alemã participar na União Monetária Europeia, aliás, como já foi hoje aqui referido. Daí que, desde essa altura, se tenha tornado corrente por um lado, debater esta questão da independência da Banca Central, por outro lado, se tenham elaborado numerosos estudos com vista a proceder a uma verificação dos progressos, dos maiores ou menores progressos, no sentido dessa independência dos bancos centrais. Criaram-se vários indicadores de evolução ou involução, no sentido dessa maior ou menor independência da Banca Central, enfim, com o pressuposto contestável, como outros, porventura contestável, melhor dizendo, das virtualidades absolutas dessa independência da Banca Central. De qualquer modo, talvez um pouco estranhamente, depois de uma espécie de erigir essa independência do Banco Central como dogma que passou a ser mais ou menos generalizadamente aceita à escala mundial por dos anos 90, talvez estranhamente, nos últimos anos, voltou-se a insistir na... na... enfim, na... enfim, voltou-se a questionar as virtudes, voltaram-se a questionar-se as virtudes, por um lado, dessa independência do Banco Central, e isso talvez tenha sido especialmente salientado no longo dos últimos anos, e mesmo, enfim, no último ano, nos últimos meses, em parte, por várias razões. Por um lado, porque, na sequência da grande crise financeira, a seguir a 2007, 2008, os bancos centrais terem sido chamados, conforme também já foi aqui referido, em várias intervenções, terem sido chamados a intervir em outros domínios, para além do domínio clássico da definição e execução da política monetária. Ora bem, existiram outras razões, por exemplo, nos últimos meses, alguns dos principais responsáveis pela política monetária dos vários bancos centrais do mundo, inclusive da Reserva Federal e também do Banco Central Europeu, ainda nos últimos meses, nos últimos dias, curiosamente, voltaram a colocar como questão que justificava uma análise, esta da independência dos bancos centrais, e em especial do Banco Central Europeu, talvez pela simples razão de que, nos últimos meses, nos últimos anos, se voltou a acusar o Banco Central Europeu de ter perdido essa independência e de essa eventual perda de independência do Banco Central Europeu poder vir a criar problemas muito sérios para o próprio funcionamento da área do euro e para a continuação, para a persecução do papel do Banco Central Europeu. Não apenas na definição e na execução da política monetária, mas também nos novos domínios que os bancos centrais voltaram a ter de prosseguir ou passaram a prosseguir pela primeira vez em alguns casos. Por outro lado, voltou-se a questionar também a relevância do respeito do princípio da independência dos bancos centrais, sobretudo pelo facto de, ao longo dos últimos anos, também na sequência da grande crise financeira iniciada em 2007-2008, os bancos centrais, alguns dos principais bancos centrais do mundo, em especial o Banco Central Europeu, mas também a Reserva Federal dos Estados da América, terem sentido a necessidade ou terem-se visto obrigados a recorrer a outros instrumentos de política monetária que convencionalmente, tradicionalmente, anteriormente, não eram utilizados pelos bancos centrais. Estas palavras introdutórias visam simplesmente salientar a relevância que tem esta questão, embora, apesar desta relevância, eu iria pedir a vossa licença para passar um bocadinho à frente da questão e restringir-me apenas a um aspecto jurídico, que talvez seja um dos menos relevantes, mas que tem a ver, que está diretamente relacionado, evidentemente, com esta questão da independência dos bancos centrais, mas que tem a ver, exatamente, pura e simplesmente, com a interpretação do artigo, da disposição-chave dos tratados europeus em matéria de independência do Banco Central Europeu. Com esta minha fuga, de algum modo, da questão central, porque a questão central, apesar de tudo, tem a ver com os fundamentos da independência do Banco Central Europeu, da Banco Central em geral, com esta fuga, não apenas aparente, mas reconhecida da minha parte, não quero, evidentemente, reconhecer ou admitir que a questão não é central, continua a ser central, e, enfim, repetindo-me, e não mais do que isso, em relação às posições de várias outras pessoas que intervieram sobre esta questão, diria que estamos, em alguma medida, perante um problema, um conjunto de problemas em aberto, e, por isso mesmo, a definição precisa do que será a independência dos bancos centrais, poderá exigir, exigirá, provavelmente, uma revisitação a esta problemática nos próximos tempos, ainda antes, porventura, de uma eventual alteração, dizer, um eventual ajustamento ou não, das disposições legais relativas a esta questão da independência do Banco Central. Ora bem, há várias dimensões dessa independência do Banco Central, também passarei um bocadinho à frente, porque são mais ou menos conhecidas, de qualquer modo, para determinar o sentido preciso da independência do Banco Central Europeu e dos bancos centrais nacionais, também, é decisivo, então, o texto do artigo 130 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que proíbe, no essencial, quer o Banco Central Europeu, quer os membros dos respectivos órgãos de governação, de pedir ou de receber quaisquer instruções de órgãos ou organismos da União Europeia, ou de qualquer governo, ou de um Estado-membro, ou de qualquer outro organismo, no exercício dos poderes e na persecução das tarefas e deveres impostos pelos tratados. Do mesmo modo, estas mesmas instituições, organismos e serviços ou entidades da União Europeia, bem como os governos dos Estados-membros, devem respeitar estritamente este princípio, não devendo, em consequência, procurar e influenciar os membros de governação do Banco Central Europeu, no exercício das suas funções. Mas que funções são estas a que se refere o artigo 130 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia? Estamos, inequivocamente, perante um dispositivo forte de garantia de independência de um Banco Central, com uma dupla proibição de interferência e com uma fonte jurídica hierarquicamente superior ao nível dos tratados, logo, extremamente difícil de alterar e com uma garantia de proteção judicial em caso de eventual violação, que não se compara a uma previsão de idêntico teor, quando essa previsão legal se encontre em fontes que os juristas designam por direito derivado secundário da União Europeia. A independência do Banco Central envolve, conforme referi há pouco, diferentes vertentes, nomeadamente a vertente institucional, instrumental, pessoal e financeira. A independência institucional protege o Banco de Interferências Externas, designadamente na definição discricionária da estratégia e das metas a alcançar na prossecução do objetivo da estabilidade de preços, é esse o objetivo que, conforme é conhecido, se encontra previsto nos tratados europeus. Quanto à independência instrumental, abrange a capacidade do Banco Central para definir os instrumentos de política monetária na prossecução da estabilidade dos preços sem interferências de outras entidades ou organismos, como é o caso dos programas de aquisições e vendas de títulos, regimes de colaterais, definição das contrapartes elegivas. Quanto à independência pessoal, salvaguarda o processo de tomada de decisão dos membros dos órgãos de governação do BCE, sem interferências externas, com implicações nos processos de designação, na proteção contra a demissão, bem como na duração dos respectivos mandatos, que são mais extensos do que os ciclos políticos, oito anos no caso dos membros da Comissão Executiva, do Banco Central Europeu, que só podem ser demitidos, conforme é conhecido, em situações de manifesta incapacidade ou de falha grave pronunciada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. O mesmo sucedendo, aliás, conforme também é conhecido, com os governadores dos bancos centrais nacionais, membros por inerência do Conselho do BCE. Quanto à independência financeira, é explicitamente enunciada no artigo 282, nº 3 do tratado, do mesmo tratado sobre o funcionamento da União Europeia, prevê a independência do Banco Central Europeu na administração das suas receitas, as despesas, para além da autonomia financeira, deve dispor de capital suficiente, pessoal e recursos para prosseguir de modo independente as tarefas conferidas pelo tratado ao Sistema Europeu de Bancos Centrais e desta independência, em duas palavras, resultam constrangimentos designadamente para os bancos centrais nacionais nos termos de várias disposições, nomeadamente no artigo 14 dos estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais. Ora bem, quanto à natureza e ao âmbito da independência da garantia dada ao Banco Central Europeu, importa talvez salientar que este artigo 130 do tratado se destina apenas a proteger a sua função monetária. Este aspecto poderá ser relevante, sobretudo, tendo em consideração a criação da União Bancária. E porquê? Precisamente porque, conforme é conhecido, foram reconhecidas outras funções, ou o Banco Central Europeu, para além dessas funções clássicas de definição e execução da política monetária, enfim, cujo objetivo primário é a tal manutenção da estabilidade dos preços ou do valor do euro. Ora bem, nesse domínio, é claro que a definição, enfim, a aflição, melhor dizendo, dessa independência depende de várias circunstâncias, nomeadamente do facto de o Banco Central Europeu exercer essas suas funções com efetiva autonomia, por exemplo, quando e se puder definir quais são os objetivos concretos a prosseguir, em termos de metas quantificadas, 2%, mais ou menos 2% da taxa de inflação, igualmente, se poder, se tiver uma margem efetiva de liberdade na escolha dos instrumentos utilizados para o exercício dessa política monetária. De qualquer modo, independentemente dessa efetiva independência atribuída, reconhecida ao Banco Central Europeu por parte dos tratados, importa salientar que, noutros domínios, conforme referi, essa independência não tem de ser reconhecida em guás termos, ou mesmo em qualquer circunstância. E estou a referir-me, sobretudo, às novas tarefas que foram concedidas ao Banco Central Europeu em matéria de supervisão micro e macro prudencial e ainda noutros domínios específicos, como o papel desempenhado pelo Banco Central Europeu por exemplo, no âmbito da troika e de outras situações em que é pedida a colaboração técnica do Banco Central Europeu na avaliação ou na escolha de instrumentos considerados apropriados para um determinado Estado, por exemplo, alcançar determinados objetivos. Ora bem, conforme referi, o tratado, no artigo 130, apenas se refere às funções monetárias do Banco Central Europeu. No que respeita ao seu papel de regulador e de supervisor, fundamentalmente de supervisor, conforme foi já referido anteriormente, muito bem, o papel de regulação compete a outra ou outras entidades, quer de âmbito europeu, mas não apenas de âmbito europeu, foi referido sobretudo à Autoridade Bancária Europeia, mas há que acrescentar outras entidades, quer europeias, quer nacionais, enfim, em função dos seus diferentes contributos, por exemplo, na criação e no estabelecimento das regras aplicáveis ao funcionamento do sistema bancário. De qualquer modo, no que respeita à tarefa de supervisão do Banco Central Europeu, que se encontra atribuída pelo Regulamento 1024-2013, que institui o chamado Regulamento SSM, que instituiu o Mecanismo Único de Supervisão, estamos, de facto, perante uma fonte de nível diverso da fonte jurídica dos tratados, estamos perante um regulamento e, noutras situações, de resto, algumas delas já referidas, estamos perante diretivas que depois são objeto de transposição para o direito nacional. Encontramos outras especificidades, nomeadamente nos estatutos do sistema europeu de bancos centrais, que permitem fazer uma distinção entre a função monetária e outras funções do Banco Central Europeu. Em termos de regime, quais são, então, essas diferenças, se bem que é, aparentemente, de natureza, sobretudo, formal. Para além da diferença de estatuto das respectivas fontes jurídicas, num caso estamos perante direito primário ou constitucional europeu, no outro estamos perante uma outra situação de direito derivado, para além disso, o fundamento da independência atribuída no caso das funções monetárias e noutras situações não é o mesmo. Num caso receia-se, fundamentalmente, a influência política, conforme se depreende do texto referido há pouco do artigo 130, no outro caso estamos perante um receio daquilo que é comumente designado por captura ou risco de captura das entidades reguladas ou supervisionadas por parte da autoridade ou em relação à autoridade que desempenha essas funções e essa diferença é, de qualquer modo, também relevante. Por outro lado, o âmbito pessoal de independência previsto no tratado e nos estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais também não é coincidente, portanto, diverge em relação ao estatuto previsto no regulamento SSM. Em suma, nas tarefas de supervisão, pode afirmar-se, creio eu, que o Banco Central Europeu não está intensamente protegido de influências externas, não dispõe, ao fim ao cabo, do mesmo nível de independência previsto para o exercício da sua função monetária. Não quer dizer que não beneficie também de um elevado grau de independência operacional e financeira enquanto supervisor, mas a discricionariedade do Banco Central Europeu na tomada de decisões e na utilização de instrumentos de supervisão encontra-se de algum modo ou em alguma medida restringida pelos legisladores e pelos reguladores, tanto europeus, mas também nacionais. E, portanto, daí decorrem várias especificidades, nomeadamente aquelas já apontadas. Diversamente se passarão as coisas e, enfim, o entendimento em relação às tarefas de supervisão macroprudencial e ainda em relação ao papel, a outras funções desempenhadas pelo Banco Central Europeu, de qualquer modo, também aí não são, para resumir e para evitar ultrapassar o tempo inicialmente distribuído, diria que também aí não são, portanto, não há identidade de soluções e de escopo, de âmbito, de natureza do princípio de independência aplicável numa situação e noutra. Para sintetizar e sem deixar de salientar que a questão mais relevante é aquela que está relacionada com o facto de os bancos centrais, e em especial o Banco Central Europeu, ter, em verdade, ter sido, de algum modo, obrigado a seguir caminhos não convencionais, ter tido necessidade de recorrer a instrumentos de política monetária não convencionais, e será aí que a questão da independência, creio eu, irá, porventura, ter de ser ainda repensada. Apesar de tudo, apesar de ser uma questão menor, de algum modo, importa, ou importava, do meu ponto de vista, salientar estas especificidades que, de resto, tiveram a concordância em jurisprudência recente do Tribunal de Justiça da União Europeia. Agradeço a vossa atenção e, enfim, mais uma vez, o privilégio de ter integrado esta mesa presidida pelo Dr. Luís Máximo dos Santos, por quem tem a máxima estima académica, profissional e pessoal também. Muito obrigado.